E aí pessoal, um ótimo dia a todos, que Deus abençoe e proteja, livre e guarda a todos vocês, manhã de terça-feira, hoje 11 de abril, o ano é 2023, me encontro aqui mais uma vez na cidade de Freemiguelinho pessoal, onde todas as terças-feiras acontece uma feirinha de animais aqui, bastante criações para vender, o pessoal traz cabra, bode, ovelha, criação também, tem gado, além no curral do seu Lala, seu Lala traz bastante gado também para vender, tem uma bizarrada primeira de linha lá, ele ligou para mim avisando, para mim vir fazer a filmagem, dar uma olhadinha aqui na feira, e desde já agradeço a todos vocês que acompanham o canal, passamos aí de 7 mil inscritos, primeiramente agradecer a Deus e a todos os amigos e amigas aí que são inscritos do canal, agradeço demais aí pela oportunidade, você está me ajudando aí, tá certo pessoal? Primeira qualidade, desde já agradecendo novamente, arrochando o dedo no like, para sempre fortalecer os trabalhos aí junto ao YouTube, tá certo? Mandar um abraço a todos os dias pra mim não esquecer ninguém, vou começar a filmar aqui, estava conversando aqui com um amigo Pital aqui, ele está com duas criações, né Pital? Primeiro de luxo, né? Dormir, né Pital? Estava batendo um papo aqui, conversando um pouco, antes de eu filmar o vídeo aqui, ele está com essa ovelhinha aqui, uma cara curta, né Pital? É, é de raça, cara curta. De raça, cara curta, que bonita ela. Pessoal às vezes lá no Girimund sempre procura, é um animal rústico, né? É, o pessoal só gosta mais dessa qualidade, né? E um cimento só dessa. Não é? Mas aqui é mãe e filha não, né? É não. Todas duas solteiras, pessoal, dois animais bons, primeira, duas marranzinhas aqui do amigo Pital, Pital sempre está na celeira também, dando uma voltinha, vendendo coisa boa e nem o preço, né Pital? Olha, para esse cito, velho, já tem que vender. É a 300, uma pela outra? É. Muito bem, pedindo a 300 reais, pessoal, pela outra. E está uma fera. Bora, Pital, vamos mandar. Eu mostro... Igualmente. Bom dia, minha velha. Vou mostrar os animais de Beto que está bonito, né? Criação de Beto top de linha aqui, ó. Beto só com criação boa para vender, pessoal. Freio Miguelinho, Vertente, Sorubim, Girimund. Só coisa boa. A borregada bonita aqui, ó. Só coisa boa. Primeira de luxo. E a partir de 200 é hoje, Beto? É mais? A partir de 200 hoje ou mais? Os animais maiores, né? Essa criação boa, pessoal. Só coisa extra, viu? A partir de 250. Então, bonito. Criação bonita. Primeira qualidade. Toda terça. Toda terça na parte da manhã, o pessoal está aqui vendendo coisa boa e nem o preço, pessoal. Vem para cá. Primeira de luxo. Aqui em Freio Miguelinho também tem um pessoal batendo papo. Tem outras criações ali que estão conversando. Tem um menino aqui vendendo um lanche aqui, um pastel aqui bom. Primeira qualidade também. Só coisa boa aqui em Freio Miguelinho, pessoal. O amigo Tonhá aqui está com duas cabritas boas também. Primeira. Dois bordinhos, deixa eu ver. Não, são duas cabras. Ele deu uma saídinha fora na feira. Pergunta aí lá como ele está pedindo as cabras aqui, pessoal. Desde já, novamente, agradecendo aí a todos os amigos. A gente passamos aí de 7 mil inscritos, graças a Deus. Com a ajuda de todos vocês aí, pessoal, que acompanham o canal. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a todos. Valeu mesmo aí. Se Deus quiser, vamos chegar aí aos 10 mil para a gente fazer a live, não é? Da cabrita da raça Toge. Foi presente do Capri, o São Rafael, lá do Seu Severino, que presenteou essa cabrita para a gente chegar aos 10 mil e fazer essa live, beleza? Devagarzinho a gente chega lá, né? A gente passamos de 7. Para Deus querer aí é 8, 9 e a gente chega, se Deus quiser. Primeiro, Tonhá. As criações do amigo Tonhá aqui. Deixa eu mandar um abraço ao amigo Bento, canal Lugares que eu ando, Jamil em Ação, Júlio César e suas criações, a amiga Cátia Santos, que sempre acompanha o canal. A todos vocês, pessoal. E aqui, Tonhá, para vender ligeiro é como? Duas cabras, pessoal. Meio sangue boé, né, Tonhá? Bonita, benza a Deus. Duas cabras bem alinhadas. Todas as duas irmãs, pessoal. Cabra bonita, primeira qualidade. Sem muda, novinha. Meio sangue boé, primeira qualidade. Pedida. Pedida, lógico. Tem um chorinho, né, Tonhá? Sempre tem a pedida, tem a conversa. O particular, né, que a gente fala. Primeira qualidade. Este é de luxo. Olha aí, agora no curral do seu Lala. Bora comprar gado? Eu não vou comprar, não vou olhar. Olhar é bom, né? Olha, pessoal. Chegando aqui no curral do seu Lala, como sempre, ele com uma bezerrada top de linha, pessoal. Benza a Deus. Que bezerrada top, top. Cada dia é melhor do que é melhor. Boa. Este é de qualidade. Para escolher, pessoal. De todo tamanho, todo jeito. Olha, toda ela moxa, né, Sala? Toda moxa. Bezerrada moxa, primeira de luxo. Aí é o meio sangue tabapuã, é? Tabapuã, é. Olha, pessoal. Pensa na bezerrada aí. P.O. e o resto é tabapuã. Tabapuã, né? P.O. e tabapuã. Capa de revista. Vamos para o que a gente fala, pessoal. Bezerrada extra, extra, extra. Muito boa. Top de linha. Aproveitando agora o inverno. Aqui é o bezerro moxo. Bezerro moxo mesmo. Essa daí é muita raça. Aqui ele é P.O. puro. Olha, pessoal. Esse aqui, ó. Por trás desse outro lá. O cupim dele, ó. Bem feito. Bezerro com mamilha, né? Cabecinha pequena. Bezerro bem feito. Boa. Pode dar uma vacaria. Dá uma medida. Primeira de linha. Também, né? Esse outro lado dele, né? É. Do mesmo tipo. Tem ideia aí. Tem ideia aí. P.O. P.O., né? Dá uma cidadão. Tem P.O. e tem um tabapuã, pessoal. Aqui. O meu sem, que a gente fala, né? Esses aqui, ó. A bezerrada sem estresse. Calma. Boa. Primeira. O seu Lala pedindo aqui é a partir de R$2,500, pessoal. A partir de R$2,500 já tem conversa, né? Aí sempre tem um maior. Aí vai conversar. Bater aquele papo. Pra levar em quantidade. Tem um choro. Tem a conversa. For aqui pertinho. O seu Lala faz a entrega também. Só é conversar. Até 100 quilômetros. Até 100 quilômetros entrega, né? Muito bem. Aí, professor Salgadinho. Levar uma bezerrada aí pra sua terra, pra Salgadinho. O seu Lala vai entregar aí na porta. Você que gosta de um gado bom. Embora que ele, conversando comigo, ele gosta de um gado pra confinamento, né? Mas esse aqui soltando o ano que vem, o ano que vem. É. Dependendo do final do ano, o ano que vem, já dá pra botar, já. É uma bezerrada boa aqui, pesada, já. Bezerrada aqui com 8 a 10 arrobas, já. Tranquilo, pessoal. Os maiores. Os maiores na casa de 10 arrobas, tranquilo. Boa primeira de luxo a bezerrada. Top de linha, pessoal. Vem pra Frei Miguelinho. Toda terça-feira, seu Lala vendendo assim, viu? E lá em Vertentes, todos os sábados, a partir das 5, 5 e meia da manhã, ele tá chegando lá também com essa bezerrada top. Caso não vendendo, né? Mas vai vender ligeiro. Se não vender, vai estar com eles lá em Vertentes. Telefone de celular lá, 94 27 60 49, beleza? 94 27 60 49. Primeira de linha, a bezerrada. Top de linha, pessoal. Deixa eu olhar aqui. Estão ainda comprando uns dois, hein? É bonita, são arrumadas. Ó, bezerra bonita. Pensa a Deus. Os pequenos tem mais genética ainda, viu? Pensa a Deus, pessoal. Coisa linda. Top de linha. Quem quer comprar a bonha e o preço, procura seu Lala aí. Este, este. Não é muito famoso, benzer Deus. Tanto pra uma vacaria que cresce ligeiro, né? Tem desenvolvimento. Foi o 3 ou foi o 2, ó? Miserro bem feito, benzer Deus. Coisa linda. Os de lá, a mesma remessa, né, essa Lala? É a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Tudo um gado só. Tem um cinde. Tem um cinde, vem amarelinho. Tô vendo ela ali. Vou mostrar ela ali pro pessoal. Pessoal, tem umas fazendas lá na Paraíba que tão criando mais gado cinde. Tá se dando mais na região, nessa região mais seca, né? O gado é mais ruxo, que ele aguenta rojão, como se diz. Ele aguenta seca mesmo. Tá se dando bem na região desse Nordeste da gente, o gado cinde. E aqui é o Neló de Itabapuã, pessoal. Coisa boa. Este é de qualidade. Deixa eu filmar os outros ali do outro lado. Aqui é de capoeira, viu? É mesmo assim. Aqui é capoeira, não é de crejão, não é de crejão, não é de crejão. É verdade. Olha o bezerro com aquele. Não, aqui é todo ele. Esse aqui é este, são este. O bezerro é da top de linha, pessoal, aqui do Solala. Boa. Olha a traseira dos bezerros. Bezerro bem feito, com caixa, com caixa, comprimento, saída. Bezerrada estirada. Olha a branca, olha a branca. Top de linha o gado. Isso, isso. É um gado imanso. Olha a branca. Olha a branca. Olha a branca, olha a. Tá vendo, olha? Aí chama o freguês, né, Solala? Presta. É assim, olha. Tá vendo? Olha o manso branco. É, o gado, meu sangue, Itabapuã, tem a tendência a ser muito manso. É, manso, manso. É, eu tinha um lá, um bezerro lá que... Chega, Zé. Eu só não andava em cima dele, bem mansinho. Isso aí, pessoal. A bezerrada do Solala é essa. A parte de R$2,500, viu? Tem conversa. Deixa eu filmar esses outros aqui também. Tem esses outros aqui também de outro curral, pessoal. É de um lote só. Aí tem um Cindy aqui também, ó. Bezerrada este, a primeira do Solala aqui. Vem pra cá. Vem pra lá. Pra lá seu sem vergonha. É mansinho, mas ele é sem vergonha. O Solala ficou de coxa. Né, amigo? Ó, esse aqui é bem mansinho, bem sem vergonha, né? Mas é aquela história. Gado é gado, né? Primeira de luxo, pessoal. A bezerrada. Boa, primeira. Nem tô dando pausa aqui, viu? Boiada top de linha aqui do Solala. Como sempre. Trazendo um gado eixa pra vender aqui, ó. Bom, bom, bom. Partido R$2,500. Pra escolher sempre tem a conversa. Tem o choro. Levar em quantidade também tem a conversa. O telefone do Solala é 9427-6049. Beleza, pessoal? Boa de qualidade, o gado. Isso aí, pessoal. Forte abraço. Vou finalizando o vídeo aqui por hora. Que Deus abençoe a todos aí, tá certo? Fique com Deus aí. Mandar os abraços. Mandar um abraço à minha amiga Alcicledial. Sempre acompanha o canal. Pessoal aí de Santa Maria de Cambucá. Pessoal lá de Casinhas. Orobó. Pessoal aí da Paraíba. Todos os pessoal da Paraíba que acompanham o canal. Um forte abraço. Pessoal aí de Alagoas, lá do Mar Vermelho. Santa Cruz, do Capibaribe. Cachoeirinha. Águas Belas também, né, Solala? Pessoal de Águas Belas. Solala tem muita gente conhecida lá, né? Com certeza. Águas Belas, Taperuá. Taperuá, Paraíba. É de Mar. Brejo Santos, é? É. Brejo Santos, Ceará. É Santa, Aurora. Muita gente. É de onde? Pessoal, sempre assiste os vídeos aí, pessoal. A todos vocês, para não esquecer ninguém. Que Deus abençoe a todos de A a Z aí. Muito obrigado aí aos amigos e amigas ao chegar aos 7 mil inscritos, tá certo? Valeu mesmo. Obrigadão aí pela força. Cuidar aqui na minha luta. E o gado é esse. Liga para o seu lado e vem comprar bonho o preço. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.